Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia vão adotar vacina fracionada para combater focos da febre amarela. A meta é vacinar mais de 20 milhões de pessoas em áreas onde o vírus está circulando. A medida foi anunciada há pouco pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. Segundo ele, a vacina fracionada é eficaz e garante a imunização por um período mínimo de oito anos. É uma medida emergencial, é uma medida que visa dar cobertura vacinal à população brasileira de áreas onde não circulava o vírus. Então, quando a gente identifica o macaco com febre amarela, nós temos que dar cobertura vacinal à população que está no entorno. Como são áreas de grande número de habitantes, nós fracionamos a vacina para garantir cobertura rápida em pouco espaço de tempo. A vacina fracionada é tão eficaz quanto a dose integral. Os estudos até agora comprovam isso. Se surgirem surtos em outras regiões que não estão ainda identificadas, nós vamos buscar cobertura, como fizemos ano passado. Cada vez que surgir a necessidade, nós mandávamos fazer a cobertura em determinadas regiões. E para isso, temos que ter o nosso estoque estratégico de vacina. Nosso objetivo é poupar vidas. O governo divulgou nesta segunda-feira o calendário de saques do fundo PIS-PASEP. E agora, homens e mulheres com mais de 60 anos também podem sacar o benefício. Para que todos tenham acesso ao dinheiro, o governo disponibilizou mais de 23 bilhões de reais. A medida vale para quem trabalhou algum período entre 1971 e 1988. O calendário de saque ficou assim. Mulheres com 62 anos ou mais e homens a partir de 65 anos já podem retirar o benefício. No dia 22 de janeiro, pessoas com idade a partir de 60 anos e que possuem conta na Caixa ou Banco do Brasil terão dinheiro depositado por meio de crédito automático. No dia 24, começa o pagamento nas agências para esses idosos que não têm conta nesses bancos. Para os aposentados, pessoas com mais de 70 anos e herdeiros de cotistas falecidos, não há data definida. Este grupo pode sacar o dinheiro a qualquer momento. A novidade para este ano é a mudança na idade mínima. O governo decidiu ampliar o leque de beneficiários. Agora, homens e mulheres com 60 anos ou mais podem sacar o recurso. Antes, a idade mínima era de 62 anos para mulheres e 65 para homens. A mudança foi feita por meio de medida provisória. Com isso, o Ministério do Planejamento espera 4 milhões e 500 mil trabalhadores a mais, dos 12 milhões já estimados. Mas nem todos sabem que tem direito ao benefício. Como esses recursos foram sendo montados, levantados, para aquele público que trabalhava entre 71 e 1988, muitas pessoas não lembram que tinham esses recursos aplicados. Então, com isso, a gente está pedindo auxílio para aquelas pessoas mais novas, filhos, netos, desse público com idade mais avançada, para que auxilie, verifique na agência do Banco do Brasil, na agência da Caixa Econômica, seu pai ou seu avô têm o direito e, assim, pode contribuir para que essas pessoas saquem o recurso que pertence a elas. O senhor Frank Freitas, de 66 anos, ficou sabendo que tem dinheiro para sacar no PIS. Ele já sabe o que vai fazer. Ah, sim, sem dúvida. Pagar as dívidas. O indicador antecedente de emprego da Fundação Getúlio Vargas sinaliza a continuidade da tendência de recuperação do mercado de trabalho nos primeiros meses de 2018. Em dezembro, o índice avançou 3,1 pontos, chegando a 107. É o maior nível da série iniciada em junho de 2008. Começou a primeira etapa de implantação do E-Social para as empresas. O sistema reúne em uma mesma plataforma informações tributárias, fiscais, número de funcionários, entre outras. A meta é reduzir a burocracia. Nesta fase, a plataforma é obrigatória para as grandes companhias. O repórter Ney Pereira explica. Empresas com faturamento superior a R$ 78 milhões por ano já estão obrigadas a usarem o E-Social, sistema que unifica informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas dos empregados. Mais de 13 milhões de empresas estão neste grupo e representam cerca de um terço do total de trabalhadores do país. Para esta empresa do Rio de Janeiro, o E-Social deve diminuir a burocracia. Com a entrada do E-Social, nós transformamos essas informações em meio digital. Então, ele tanto facilita o armazenamento quanto facilita a consulta. Então, nós não temos a mesma dúvida que a média e longo prazo vai ser um benefício muito grande para as empresas, além de elas poderem utilizar essas informações de forma gerencial. Primeira etapa agora, nos primeiros dois meses, as empresas que estão obrigadas, essas que tiveram faturamento acima de R$ 78 milhões, elas estão obrigadas a mandar dados cadastrais e tabelas. São as primeiras informações. A partir de março, março e abril, ela vai estar informando eventos não periódicos. São as admissões, demissões, cadastro de trabalhadores. E a partir de maio, nós passamos a ter a folha de pagamento no sistema, já interligado com o E-Social. E aí, se completa o ciclo. No final de julho, a gente já dispensa a GFIP e o processo passa a ser todo ele pelo E-Social. Até agora, para contratar uma pessoa, as empresas tinham que enviar uma série de informações para diversos órgãos do governo. Mas, com a implantação do E-Social, esse processo foi simplificado. Como o Simples recolhe oito tributos de uma vez só, ele vai recolher mais dois que estavam por fora, que são esses da Previdência, todos incluídos dentro do E-Social. Então, unifica a data, unifica o recolhimento e diminui as obrigações acessórias. É um benefício para as empresas que geram emprego. Quando completamente implementado, o E-Social vai reunir informações de mais de 44 milhões de trabalhadores dos setores públicos e privados em um único banco de dados. Para as demais empresas, incluindo micro e pequenas empresas e micro empreendedor individual que tem empregado, a obrigatoriedade será a partir do dia 16 de julho. Já os órgãos públicos terão que usar o E-Social em janeiro do ano que vem. O IGPDI, Índice Geral de Preços, desacelerou em dezembro e terminou 2017 com deflação de 0,42%. Os dados foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas. O resultado foi influenciado pela queda dos preços dos produtos agropecuários no atacado e dos alimentos no varejo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal.